Eu vim do abanço sul Numa zona camaiosa Eu vim do abanço sul Numa zona maravilhosa Aqui esteve um capo sul E uma gravata corredosa Aqui esteve um capo sul E uma gravata corredosa O eu e seu aqui venho Para deixar o centro O eu e seu aqui venho Para deixar o centro Antes medir um metro e meio O eu e seu aqui venho O eu e seu aqui venho Mas reparem que ele tem Também um sapatinho novo Mas reparem que ele tem Também um sapatinho novo Eu e trajo um fato novinho Com certeza que alguém me deu Ele trouxe um fato novinho Com certeza alguém me deu Oh quem é que foi Oh quem é que foi o palinho Que morreu em salvar-te o meu Oh quem é que morreu Oh quem é que foi o palinho Ou então quem foi o palinho Na tua terra que morreu Assim o Fernando se poupa E não entra nessa briga Assim o Fernando se poupa E não entra nessa briga Enquanto eles falam na roupa Não falam na minha barriga Enquanto eles falam na minha barriga Estava aqui e pensei eu Numa coisa curiosa E estava aqui e pensei eu Numa coisa curiosa Gostava de ver o ECE O Fernando não emagrece, engordar é o seu destino. O Fernando não emagrece, engordar é o seu destino. Ao emprestado só parece, um banho do José Albino. Ao emprestado parece, um banho do José Albino. Oh, o José Matamata, eu escutei com atenção. Oh, o José Matamata, eu escutei com atenção. E o Bruno que se envaidece, pois não se veste nada mal. E o Bruno que se envaidece, pois não se veste nada mal. E de bestinho até parece, um grande Roberto de Al. E de bestinho até parece, um grande Roberto de Al. Este tem um porte tão fino, é do albino e é fiel. Tu como és mais pequenino, és um touro do Ezequiel. Tu como és mais pequeno, és um touro do Ezequiel. O Elísio está engraçado, ai sim amigo José. Ele está engraçado, te digo amigo José. Se a gravata há quem ofereça, ela tem os seus sentidos. Se a gravata há quem ofereça, ela tem os seus sentidos. Mete de roda da cabeça, aparata para os ouvidos. Mete de roda da cabeça, aparata para os ouvidos. Quando a gravata, quando caí, que sentimento cruel. Quando a gravata, quando caí, que sentimento cruel. Não querem ver que eu fiquei, tal e qual como o Samuel. Não querem ver que eu fiquei, tal e qual como o Samuel. Deixa-me ver que eu fiquei, tal e qual como o Samuel. Não querem ver que eu fiquei, tal e qual como o Samuel. Não querem ver a essa vida. O Esteve está bem vestido para que no palco sobressaia O Esteve está bem vestido para que no palco sobressaia Fez o facto com o tecido que restou da marcha da praia Fez o facto com o tecido que restou da marcha da praia Já desvendaste o meu segredo, foi bem fácil a solução Tu desvendaste o meu segredo, é verdade tu tens razão Mas eu fico cheio de medo quando me passam a mão Mas eu fico cheio de medo quando me passam a mão Eles têm cantigas ricas, eles fazem versos sem conta Eles têm cantigas ricas e fazem versos sem conta Mas olha que dois maricas se juntaram naquela conta Mas olhem que dois maricas se juntaram naquela conta E ensinaste-se a beijar Há pouco foi teu papel E ensinaste-se a beijar Há pouco foi teu papel Haveras-te a aproveitar Haveras-te a aproveitar Há pouco foi teu papel Samuel, juntemos as caras Para tirarmos as medidas Samuel, juntemos as caras Para tirarmos as medidas O que a gente faz às claras O Fernando faz às escondidas O que a gente faz às claras O Fernando faz às escondidas Que neste dia o nosso praia Água da lupa nos salva Que este é o nosso praia Água da lupa nos salva Tu não me beijaste na praia Não me vais beijar na palma Não me vais beijar na palma Não me vais beijar na palma Beijar o Willy seu fode Para darmos os parabéns Quando lhe tocares no bigode Até vais à lupa nos salva Quando lhe tocares no bigode Até vais à lupa nos salva Puxa o Samuel pra essa ponta E como disseste abocado Puxa-o para essa ponta E como disseste abocado Depois é só fazeres de conta Que estás a comer o gelado Depois é só fazer de conta Que estás a comer o gelado Vocês prestem atenção O povo que estás no caminho Vocês prestem atenção O povo que estás no caminho Eu não sei se eles são Mas tem um certo jeitinho Eu não sei se eles são Mas tem um certo jeitinho A gravata foi metida Até que lhe fique a banha A gravata foi metida Até que lhe fique a banha E está um pouco comprida É como a língua que tem Está um pouco comprida É como a língua que tem A gravata foi metida A gravata eu vou meter A cabeça que a queria A gravata vou meter No pescoço que a queria Para agora agradecer A quem veio à cantoria Para agora agradecer A quem veio à cantoria Que se vê a gravata sem corte Para quem ouve as gorduras Que se vê a gravata sem corte Para quem ouve as gorduras Oh, Fernando, dizes que sorte Que a gente não come verduras Oh, Fernando, dizes que sorte Que a gente não come verduras Que no fim a gente se abrupte Na oração que vos canto À Senhora de Guadalupe E ao Divino Espírito Santo Só nos resta agradecer A quem veio à cantoria Só nos resta agradecer A quem veio à cantoria Para nós é sempre um prazer Cantar nesta freguesia Que para nós é sempre um prazer Vir cantar nesta freguesia Desgarrada não é pra ofender Como uma cantiga vá Desgarrada não é pra ofender Como uma ideia vá E a última é pra dizer Adeus até amanhã E só me resta dizer Adeus até amanhã Adeus ao arreio lindo Desta bela freguesia Adeus ao arreio lindo Desta bela freguesia Obrigado por terem vindo A assistir à cantorinha Obrigado por terem vindo A assistir à cantorinha Obrigado por terem vindo Obrigado por terem vindo Obrigado por terem vindo Obrigado por terem vindo Obrigado por terem vindo